Episódio passado foi um grande episódio. Primeiro marcou a chegada do Luquinhas no Criciúma, um time mais organizado que surpreendeu a temporada passada na Série A. Não só isso, o time começou bem demais a temporada, eliminando Corinthians na Copa do Brasil e simplesmente metendo 4x0 na estreia na Libertadores, pré-Libertadores com dois gols do El Bigodon. E hoje nossas aventuras continuam enfrentando o Grêmio pela Copa do Brasil, aqui vai ser mais embaçado, porém a gente tem uma boa chance de passar de fase, a gente vai decidir em casa, então vamos ver rapaziada se tudo vai conspirar a favor do Criciúma. E bom, o nosso treinador Tenkat já botou o time dessa maneira, tá? O nosso Bolazinha na direita, o Felipe Viseu vai ser o atacante titular e o Eder na esquerda tem jogado muito, o time tá um pouco cansado, espero que isso não atrapalhe o rendimento da equipe. E olha só o Grêmio, né? Tem ali o Soteudo, é o grande destaque do time com 80 de classificação geral. E rapaziada, se vocês querem jogar com o El Bigodon, querem comprar o mod que eu tô jogando, lembrando, você tem que ter o PES 21 e é para PC, tá? Eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixo, entrando ali você vai ver como funciona, a forma de pagamento, os valores, dá pra pagar com o PIX, tudo direitinho, tá? Eles sempre estão atualizando, eles continuam atualizando aí, então se você tá afim também de jogar um Brasileirão 2024, é bom, é bom, vai por mim, que esse mod aqui é da hora. E bom, eu tenho outra coisa pra avisar vocês, tá? Eu tô indo viajar, estou viajando nesse momento que vocês estão vendo esse vídeo. E o que que isso implica? Eu vou fazer de tudo pra gente ter vídeo na próxima semana, eu acredito que até quarta eu vou estar viajando ainda. Eu tô levando meu equipamento de gravar, mas eu tenho que ver como é que vai ser a internet no lugar que eu vou ficar, né? Pra upar os vídeos para os editores, enfim, pra tudo acontecer, a gente precisa de internet. Então vamos ver, eu vou fazer o meu máximo para ter vídeo, dá uma olhadinha aqui no canal, eu acredito que a gente vai conseguir sim, mas só avisando vocês que caso não tenha vídeo sábado, segunda, terça, não estranha. É porque eu vou estar viajando e provavelmente aí eu tive algum problema com a internet, vamos torcer pra que não aconteça nada de errado. E caso você queira acompanhar um pouco da minha viagem no stories da treinadora, da minha esposa, pra quem não conhece, arroba Sangerine, ela faz mais stories do que eu, então se quiser lá dar uma espiadinha, vai lá. E olha a arena do Grêmio, mano, linda, cheia de faixa, torcida incentivando, lotada, vai ser um jogo muito complicado para o Criciúma Dortmund, né? Para o Tigre, velho. Já deu um tapa errado aqui, na bola, que recuperação. Vambora, a gente tá com liberdade. Traz pro lado, isso, já deu tapa. Tô aqui atrás. Agora eu não consegui escapar aqui, não. Acabei perdendo, né? Fomei. Criciúma bota no chão, bolacei. Vem comigo. Vamos já tocar aqui. Boa bola. Aí, bom tapa. Vai rolando uma tabela. Ai, não foi tão bom o passe agora. Eu até tentei correr ao encontro da bola, não deu tempo. Marcação no soteudo. Isso, não deixa ele jogar. Não deixa ele jogar. Olha, uma coisa que eu tenho que elogiar desse Criciúma é a marcação, mano. O time é muito bem encaixado. Bola na área, lá vem o Grêmio. Tá maluco? Ó o bolacei. Ah, acorda, mano. Demorou ali. Por enquanto só dá Grêmio. Criciúma só na marcação. Mas muito bem organizado o Criciúma até o momento, gente. O time é organizadinho. Fechadinho. Quase que a gente roubou. Boa. Recuperamos. Ah, o juiz tinha dado falta naquele lance. Lá vem o Grêmio. Vai botar a bola na entrada da área. Ubens. Estamos aqui. Ele faz o toque no meio. Chute. Gol. O Grêmio abre o placar com o Natan. Cara, uma falta lá no meio campo. Ele consegue dominar. Ajeita o passo pro Natan. E o cara que tava marcando ele não conseguiu ficar na frente, né? Pra evitar o chute. Ele veio de lado. Ó o Natan vai dominar agora. Ó o cara marcador ali, ó. Ele veio de lado nosso volante, né? O Natan faz o Grêmio sair na frente. E o Grêmio tá jogando melhor. Só dá Grêmio. Vamos escapar aqui já. Boa. Ó o cara veio puxando. A gente vai. Já solta aqui, ó. Isso. Vai bolar C. Vamos lá. A Cristina já quer dar resposta. Levou. Escantei, 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 escantei. E o Vitão, mano. Olha o Viseu. Toca no bolar C. Ah, mas tá dormindo. Não tá fazendo boa partida. Nosso ponta. Aí. Bola pra ele agora. Vamos ver se ele acorda. Mano, ele tá dormindo demais. O Juiz marcou falta. Segura aí. Segura aí que a gente tem uma boa chance de bater direto. Vamos lá. Vamos tentar, hein. Nenhuma jogada articulada. Lá vem o Camisa Ui. Tá batida. Passou muito perto, mano. O Luquinhas pegou bem na bola. Cara, era um pouquinho mais fraco, velho. A gente escapou aqui. Vai levando. Boa finta. Deixou o cara perdido. Vai levando pelo meio. Viseu abriu. Abriu. Éder. Passe ruim, mano. Passe ruim. Recuperamos. Isso. Dá um perdido aqui. Boa bola no Éder. O cara puxou a gente, né. Deu uma girada bonita. Bota no bolar C. Vem o Criciúma. Vai tentando. Tentando quebrar a linha defensiva do Grêmio. Vamos ver se ele vai cruzar. Vai tocar atrás. Bota no Lucas. Olha. Bateu no cantinho. Que defesa, velho. Linda jogada. Bola chegando a gente. Escapamos bem. Tenta colocado. Tava ruim pra chutar, né. Mas aí a fominha aqui falou mais alto, né. Lance de fominha. Segurei. Demais. Era pra ter passado, né. Que a gente fez a finta bonita, ó. Escapamos do Dodge ali, eu acho. Tava ruim. Tava com o corpo certo pra bater, né. O posicionamento do corpo tava errado. A gente tem três interceptações no jogo, mano. Não é a nossa marcar muito, mas a gente tava marcando bem nessa partida. Olha o Grêmio pelo meio de novo. A batida. Caixa. 2x0 pro Grêmio. Quem foi que fez? André Henrique. Agora a nossa situação fica bem complicada. O Criciúma que tá fazendo um bom segundo tempo. Melhor até que o Grêmio. Mas aí foi um fatal nessa tabela, né, mano. A gente tá saindo. Também tá saindo o Bolasier. Vamos ver se o time consegue pelo menos fazer um golzinho pra gente tentar reverter na nossa casa. Não teve jeito. O Criciúma não conseguiu marcar nenhum gol. Então terminou 2x0 para o Grêmio o jogo. E olha só o Vitória metendo 4x0 no Fluminense, cara. Que isso. A nossa situação realmente se complicou muito. A gente vai ter que conseguir um milagre na nossa casa. Bom, agora a gente tem o jogo de volta aqui da Libertadores, tá. A gente ganhou o primeiro de 4x0, como eu já falei pra vocês. Vocês sabem. Então assim, é um jogo muito mais sossegado. Mesmo assim, o nosso treinador, o Tenkat, vai com o time titular. O Kaiser volta pro time titular, né. O Lucas agora tá descansado. Tem uma mudança ali no volante. Saiu um dos Eli Edson. Entrou um Gustavo. E o Bolasier está no time de novo ali na ponta direita. O Candelo, que jogou muito bem. Uma partida aí não tem recebido tanta oportunidade, né. E chegamos aqui. Já começou a partida, mano. Estamos jogando na casa dos caras, tá. Aquela coisa. A gente ganha de 4x0. A gente não precisa forçar o jogo. Mas seria interessante não perder, tá ligado. Uma vitóriazinha aqui. Opa. Já roubamos a bola. Já solta aqui no Bolasier. Vamos ver que ele vai aprontar. Já soltou de lado. Criciúma já procura e vem pra cima. Vai ficar sem saída? Vai fazer o cruzamento direto na mão do Sanches. Como eu ia falando, rapaziada. Uma vitóriazinha simples. Só pra continuar nessa pegada. O time tá muito bem. Apesar da derrota no jogo contra o Grêmio, a gente não jogou mal lá, não. Primeiro tempo só deu o Grêmio. No segundo tempo, Criciúma foi muito bem. Foi melhor que o Grêmio. E aí, a gente não acabou fazendo o gol. E no final das contas, a gente tomou num contra-ataque. Já roubamos a bola. Mas aí, roubamos a bola de novo. A bola fica com os caras de novo. Vamos embora, vamos embora. Agora eu dominei e não sabia que o cara tava vindo e olhando o mapa. O chute pra fora. Boa. Bora, Criciúma. Bola de lado. Olha lá, o Bolasier. Segura. Vamos ver se o time vai conseguir alguma coisa. Estamos aqui no meio. Já rolou a tabela. Que bolão! O Kaiser não conseguiu. Ele demorou pra girar o corpo, né? E ele fica na cara do gol, velho. Meu lateral agora perdeu. Bateu até. Não dá mais. Já soltei no Bolasier. Linda a bola. A gente chega na dividida. Vem pra cima. Bateu! É caixa! Ele faz o primeiro. Cara, sabe o que vai ficar bom pra gente? A artilharia da Libertadores. Porque isso conta. A gente tá metendo gol pra caramba nessa fase. Olha que bola do Kaiser. E o zagueirão deu mole. A gente ganhou na velocidade, hein? Depois, com uma categoria enorme, o camisa 8. Tira do goleiro o Bolasier. Kaiser. Não, o passe do Kaiser foi sacanagem. A gente vai na briga ali, na velocidade. E aí tira do goleiro. Muito bem. Agora eles vêm pra dar resposta. Ai, ai, ai. Perigo, hein? Deu uma caneta bonita em cima do 15 aqui. Agora o cara vem no corpo. O juiz manda seguir. Ih, olha o contra-ataque deles. Que chance. Vai bater. Pegou o goleiro. A defesaça. Cruzamento. O goleiro foi bem de novo. Vamos lá. Tabelando aqui já. Voltar. Complicada a marcação dos caras. Encaixou. Isso. Pode mandar na área, hein? Vamos ver o que ele vai aprontar. Tô na entrada da área. Ele tem atrás o... Mandou pra gente. Aí. Vai o bolacê. Segura. É o Criciúma procurando a melhor opção. A gente traz pra esquerda. Limpou. No cantinho. Não foi no cantinho assim, não. De novo, Criciúma. Bora, bora, bora. Calma. E segura aqui. Dá uma pedaladinha. Escapa. Traz pra perna boa. Cruza. Que bolão! Perdeu! A marcação do Cobreloa não é forte. E a gente tá liso, né? Então rolou pedalada. Rolou de tudo ali. Faltou o gol, mano. Fusamos na cabeça. Ó, o Criciúma já vindo no segundo tempo. Kaiser, bolacê. Vai tentar o chute. Não deu. Sobrou pra eles. Boa recuperação. Vai, Criciúma. Ah, meu amigo. O que você foi fazer, velho? Ó o contra-ataque pros caras. O Bryan Hurtado, eu acho que é o melhor deles. Boa. Fechou dois. Boa. A bola pro Bolasier. Ele já ajeitou ali pro Kaiser. Kaiser ganhou bem no primeiro. Perdeu no segundo lance. Lá vem o Cobreloa. O cruzamento. Tirou. Vai sobrar com a gente. Já solta aqui, ó. Isso. Vai que dá pra puxar o contra-ataque. Kaiser. Bolacê fechando no meio. Vamos ver o que ele vai fazer. Tocou atrás. Caramba, filho. Ele passou errado mesmo. Ele tentou passar pra mim. Eu não pedi a bola, mas ele passou completamente errado. Boa bola. Boa bola. Vai. Faz o cruzamento. Ele cruza. A bola vai pro Kaiser. Não. Não alcançou o Kaiser. Bolacê vai tentar ganhar. Ganhou. Vamos ver que o Criciúma vai aprontar. Ó o Kaiser. Salva o goleiro. Vamos tentar ganhar. Não deu. Mano, que defesa. Do goleiro. Livre, livre, livre. Kaiser. Ah, é caixa. É caixa. O Criciúma Dortmund faz mais um. Renato Kaiser, que vem jogando muita bola. Mano, sem marcação nenhuma. Mas nenhuma. E o Candelo, né? O Candelo deve ter entrado. Eu nem notei que ele entrou. Já fez mais que o Bolacê. Olha o passe. E aí, caixa no Kaiser. O juiz encerra 2x0. Mais uma boa vitória na Libertadores, hein? Cara, agregado de 6x0. Que coisa linda. A notícia boa é que com essa vitória a gente entrou na fase de grupos da Libertadores. E esse é o nosso grupo. Grupo 1 com o Colo Colo, Milionários, Academia Puerto Cabelo e Criciúma. Tem os outros grupos aqui. O grupo 2 tem o Fluminense, brasileiro. O grupo 3 tem o Flamengo. O grupo 4, Atlético Mineiro. O grupo 5 tem o Grêmio. O 6 tem o Botafogo. O 7 tem o Palmeiras. O 8 tem o Inter. Então, esses são todos os brasileiros aí na Libertadores. Então, todos os grupos têm um time brasileiro. E agora é dia de decisão. Vamos ver se a gente consegue arrumar alguma coisa contra esse Grêmio que ganhou de 2x0 da gente no primeiro jogo. Eu acho que o time vai estar um pouco cansado. Esse é o problema por conta do jogo da Libertadores. E de fato, o time está. O Lucas está cansado e o Kaiser também. A notícia boa é que o Candelo vai ser titular. E na esquerda vai ser um João alguma coisa que eu não conheço. 68 de classificação geral. O Eder não vai jogar. E o Eder tem jogado muito bem. Eu queria ver aí um dia se o treinador... Acho que ele já fez, né? Mas seria interessante ele fazer de novo. Botar na direita o Candelo. Na esquerda o Bolasier. Acho que seria bem interessante. Mas, por enquanto, vamos assim. Eles estão sem o Soteudo, tá? O Soteudo não está jogando. Mas o Diego Costa está jogando. Ele não jogou no primeiro jogo. Ele está ali com 80 de classificação geral. É outro cara brabo. Jogo pesado e complicado para a gente. Casa lotada e estádio lindo. Do Criciúma Dortmund. Vamos em busca do milagre. Criciúma já começa tocando a bola rapidinho aqui. Nesse cantinho aqui. Vai, 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 vai. Os caras estão na marcação. Pesado, hein? O Grêmio está baixadinho. Mano, está no bloco lá atrás. Busca no meio. Faz o lançamento novo. Boa recuperação. Boa recuperação. Vamos embora. Bola chega aqui. Estou do seu lado aqui, pô. Bola para o Kaiser. Tem até espaço para cruzar. Vem o Kaiser. Tem o Luquinhas aqui. Ele consegue. Ele bate no cantinho. Foi no cantinho demais. Linda jogada do Criciúma. Cara, se liga como a bola ficou ruim no chute porque a gente dominou ela meio que... A gente perdeu o controle dela no domínio, né? Então ali a finalização foi complicada. O Diego Costa é perigoso. Já tocou. Galdino. Só que faltava o Galdino acertar esse chute, né? Vamos soltar aqui a bola. Boa bola, boa bola. Vamos, Criciúma. O Grêmio está marcando bem. Está complicado. A gente pode tentar o cruzamento por baixo. Quase chegou no Kaiser, mano. O primeiro zagueiro não conseguiu tirar. O Gustavo Martins chegou salvando. Boa, boa, boa. Olha o Candelo. Está um pouco sumido. Kaiser. A gente vai... Mano, a marcação está muito em cima. Boa. Nem foi boa, não. O cara passou errado. Boa recuperação. Candelo, Lucas. O juiz acabou o primeiro tempo. A gente precisa de mais 45 minutos. A gente só tem mais 45 minutos e tem que fazer dois gols. Está complicada a vida do Criciúma. Ó, o Diego Costa carregou. Galdino com uma certa liberdade. O lateral ficou olhando. Caramba, salvou, hein? Mano, ganhou depois de novo. Que isso? A gente já está com 80 minutos e simplesmente o Criciúma não consegue jogar esse jogo. O Grêmio soube neutralizar muito bem o Criciúma. A gente não consegue jogar, mano. Provavelmente a gente vai ser substituído agora no final. Quer ver? Substituído, então, entrou o Viseu no lugar do Lucas. Confirmado, então. A gente dá adeus. A Copa do Brasil triste, mas a gente pegou de cara já Corinthians e Grêmio. Complicado. Conseguimos eliminar o Corinthians, mas infelizmente não conseguimos eliminar o Grêmio. Então a gente esquece. A Copa do Brasil foi bom enquanto durou, né? Tivemos a grande emoção de eliminar o Corinthians, mas agora é focar no que realmente importa. Libertadores, a gente tem que fazer bonito aqui. O Criciúma é longe de ser favorito da Libertadores, né? Tá mais como aqui azarão. Mas imagina a gente chegar a umas quartas, semifinal, seria realmente um sonho. Conseguir a primeira classificação no grupo já vai ser muito legal. E o primeiro jogo vai ser contra o Academia Puerto Cabelo. O bom é que depois da eliminação a gente teve vários dias de descanso. E o Lucas chegou a 74 de classificação geral. A gente deu um bom pulo de classificação geral. Vamos ver se isso vai ajudar dentro do campo. Agora o time vai dessa maneira aí, ó. Como vocês estão vendo, né? Candelo de titular. O Kaiser na esquerda ali. O Eduardo Melo. E o time deles tem alguns jogadores de destaque, né? 77, 75, 77, 2, 77. Não é um time tão ruim assim. Não tem ninguém abaixo de 70, a não ser o goleiro que tem 67. E agora podemos falar que é estreia de fato na Libertadores. Tudo bem. Pra Libertadores também é Libertadores, mas é a fase de grupos que é aqui que fica mais legal o negócio, né? Vamos lá, hein? Já tem três gols na Libertadores até o momento. Será que a gente nasceu pra jogar a Libertadores? Pra ser o senhor da Libertadores? Boa jogada. Já o cruzamento. Olha o Criciúma chegando. Escanteio. Jogadinha curta. Tamo aqui. Conserta a liberdade. Nem tanto, né? Tentei o drible. Não deu certo e ainda deu contra-ataque pros caras. Boa bola. Traz aí, ó. Boa. Kaiser. A gente tenta... Que bola pro Kaiser! Super golaço! Eu falei. A gente nasceu pra jogar a Libertadores. Que isso? Passe iluminado. Pro Kaiser e o artilheiro faz. Cara, olha a jogada, tá? A gente trata ela bem com carinho. A gente recebe do Kaiser. E aí, ó. Vai, Kaiser. Faz e me abraça. E ele fez, né? Olha o time deles chegando. Meu zagueiro chegou no corpo. Não conseguiu derrubar. Boa, meu zagueiro. Foi bem. Ih, que passe foi esse? Deu certo. Vai! Mano, era pra você ir na... Ah, mano. Era pro nosso ponto ir na bola, pô. Aí me quebrou. Boa recuperação. Tá valendo tudo isso aí. Vamos tirar essa bola daqui. Tá apertado aqui. Boa. Vamos soltar ali de novo. O Candelo vai tocando o Criciúma. Vai tentando chegar no ataque. Aí rolou a tabelinha linda. Ele pode fazer o cruzamento. Vai pra dentro. Ele cruza. Olha a cabeçada. A bola tá ali ainda. Tentar chegar, mas não vai dar. Cuidado, cuidado, cuidado. Ajeitei aqui. Vai que é tua, filho. É você mesmo. Mais uma bola pra frente. Ajeitou no Lucas agora. Aí uma finta espetacular, né? Que que é isso? Vamos ver se a gente vai tirar proveito dessa jogada. Lá vem o Criciúma, do Otman. Pode vir aqui. Vamos tentar fazer o cruzamento. Fui desarmado, mas, mano, o drible foi espetacular, né? Tem aqui no meio. Boa. Tem o Kaiser lá na área. Bola vai pra ele. O Kaiser acabou furando. Vai, Candelo. Vai, Candelo. Ah, mano. Por que que esse jogo tem isso, né? Os caras desistem de correr. A gente dá uma sambadinha. O que que foi isso? Eu tava olhando pro Kaiser que eu ia fazer o passe. Mano, agora que eu notei que o Candelo foi na minha frente. Eu tava olhando lá, ó. Olha o Kaiser fazendo o movimento e pedindo a bola. Eu já tinha feito a ação aqui no controle de fazer o passe pra ele. Eis que o Candelo corta a minha frente e atrapalha toda a jogada, mano. Olha isso. O que que foi isso, velho? Só faltava tomar um gol no final. Ah, mano. Por conta do Candelo. Bota na conta do Candelo. Não foi gol. Mas pode botar na conta dele esse contra-ataque aí. Atrapalhou toda a jogada. Já dei o tapa de lado. Bora, Criciúma. Segurar esse resultado aí. 1x0. O time foi muito melhor que o time adversário, mas é um resultado perigoso, né? É uma distração. E gol dos caras. Olha o tapa pro Candelo. Que bola. Dá pra pegar. Ele pegou. Ele cruza. Bola nossa. Vai, Candelo. Ah, é a bola se é. Dominou mal. Dominou de costas. Poderia ter dominado direito essa bola. Ai, ai, ai. Acaba a partida, Criciúma. Vence a primeira. Importante é vencer. O time foi bem. Teve alguns momentos aqui, né? Que acabou viajando, tomando contra-ataque. Mas vencemos de 1x0 com uma linda assistência. Um lindo gol, né? Kaiser e Luskas. E Luskas. Kaiser e Luskas são o destaque do time nesse início da temporada. E assim fica a situação do nosso grupo, rapaziada. Ó, não se esqueça, hein? Continuem ligados. Nos próximos dias eu vou estar viajando, mas vou fazer o máximo possível pra gente ter vídeo aqui no canal. Então, fiquem ligados por aí. Tamo junto e até mais.